Primeiro entre na sua Steam. Passe o ponteiro do mouse sobre o seu nome de usuário e depois clique em Inventário. Agora do lado direito, clique em Mais. Agora em Configurações de Privacidade. Na opção do Inventário, marque a opção Público e Salve. Feito isso, volte para a página anterior clicando no botão Voltar. Agora clique no botão Propostas de Troca. Agora na coluna da direita, clique em Quem pode me enviar Propostas de Troca. E aqui está, este é o seu Trade URL. Basta copiar este link. Você pode usar para retirar skins de sites, fazer trocas entre outras coisas. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Tchau.